Por que você me liga e não fala nada? Ouço as batidas do seu coração Mas hoje é que sozinho em plena madrugada Eu sei que é você pela respiração É pena que eu não sei aonde você mora Fala aí, eu vou buscar agora Foi tão maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Eu tô falando sério, eu vou falar só mais uma vez Alô, paixão, fala se me ama Oh, ou não, põe só o amor na cama Alô, paixão, desliga e vai dormir Oh, ou não, melhor é ficar assim Por que você me liga e não fala nada? Ouço as batidas do seu coração Nós dois aqui sozinho em plena madrugada Eu sei que é você pela respiração É pena que eu não sei aonde você mora Fala aí, eu vou buscar agora Foi tão maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Eu tô falando sério, eu vou falar só mais uma vez Alô, paixão, fala se me ama Oh, ou não, põe só o amor na cama Alô, paixão, desliga e vai dormir Oh, ou não, melhor é ficar assim Alô, paixão, fala se me ama Oh, ou não, põe só o amor na cama Foi seu amor que me deixou tão bobo Os seus carinhos preciso de novo Vem, eu quero te beijar Te ama, te ama Sem o seu calor estou ficando louco Procuro sempre um jeito de esquecer um pouco Vem, eu quero te beijar Te ama, te ama Linda, cuida de mim Só me faz rir Meu coração entrego Eu não suporto mais viver sem você Se vazio a sombra me faz sofrer Venha me livrar da dor Do seu amor, amor, amor Esse desespero que me vai Fiz essa canção Pra expressar o meu coração Te provando meu amor Amor, amor, amor Linda, cuida de mim Só me faz e meu coração entrego Linda, cuida de mim Só me faz e meu coração entrego Eu não suporto mais viver sem você Esse vazio a sombra me faz sofrer Venha me livrar da dor Do seu amor, amor, amor Nesse desespero que me vai Fiz essa canção Pra expressar o meu coração Te provando meu amor Te provando meu amor Amor, amor, amor Linda, cuida de mim Só me faz e meu coração entrego Linda, cuida de mim Só me faz e meu coração entrego Música 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 Hoje é dia de vaquejada Vamos fazer um piseiro Vai começar a festa Pode vir que estou solteiro Mulher bonita Combinar com vaquejada Chapéu de couro E blusinha decotada Hoje é dia de vaquejada Vamos fazer um piseiro Vai começar a festa Pode vir que estou solteiro Mulher bonita Combinar com vaquejada Chapéu de couro E blusinha decotada Esse é o alasão de irão Só de rolé A galera fica louca Ela tá só o filé Desce devagarinho Ai meu Deus que avião Ai que delícia Ela é uma tentação Esse é o alasão de irão Dá só de rolé A galera fica louca Ela tá só o filé Desce devagarinho Ai meu Deus que avião Ai que delícia Ela é uma tentação Hoje é dia de vaquejada Vamos fazer um piseiro Vai começar a festa Pode vir que estou solteiro Mulher bonita Combinar com vaquejada Chapéu de couro E blusinha decotada Hoje é dia de vaquejada Vamos fazer um piseiro Vai começar a festa Pode vir que estou solteiro Mulher bonita Combinar com vaquejada Chapéu de couro E blusinha decotada Esse é o alasão de irão Só de rolé A galera fica louca Ela tá só o filé Desce devagarinho Ai meu Deus que avião Ai que delícia Ela é uma tentação Esse é o alasão de irão Só de rolé A galera fica louca Ela tá só o filé Desce devagarinho Ai meu Deus que avião Ai que delícia Ela é uma tentação A galera fica louca A galera fica louca Forró Fernando Henrique Já é sensação, conquistou toda a galera e bati na palma da mão O som é diferente, veio pra te conquistar A galera tá curtindo, menina, venha dançar Forró Fernando Henrique Já é sensação, conquistou toda a galera e bati na palma da mão O som é diferente, veio pra te conquistar A galera tá curtindo, menina, venha dançar Remexendo vai, remexendo vem Forró Fernando Henrique, vem dançar meu bem Remexendo vai, remexendo vem Esse swing contagia a galera também Remexendo vai, remexendo vem Forró Fernando Henrique vem dançar meu bem Remexendo vai, remexendo vem Esse forró contagia a galera também Forró Fernando Henrique já é sensação Conquistou toda a galera e bati na palma da mão O som é diferente veio pra te conquistar A galera tá curtindo menina venha dançar Forró Fernando Henrique já é sensação Conquistou toda a galera e bati na palma da mão O som é diferente veio pra te conquistar A galera tá curtindo menina venha dançar Remexendo vai, remexendo vem Forró Fernando Henrique vem dançar meu bem Remexendo vai, remexendo vem Esse forró contagia a galera também Remexendo vai, remexendo vem Esse forró Fernando Henrique vem dançar meu bem Remexendo vai, remexendo vem Esse forró contagia a galera também Transcrição e Legendas Pedro Negri Faz tempo que a gente tá brigando, mas o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é nem o que merece E quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha, te deu uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá brigando, mas o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é nem o que merece E quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha, te deu uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Já doei, mas hoje não dói mais Tanto fiz, e agora tanto faz Meu coração calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi mais, não é mais A minha notificação preferida Já foi mais, não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer E eu já superei você Foi mais, não é mais A minha notificação preferida Já foi mais, não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer E eu já superei você Meu coração calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Ei, foi mais, não é mais A minha notificação preferida Já foi mais, não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Sinto em te dizer E eu já superei você Foi mais, não é mais A minha notificação preferida Já foi mais, não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Eu já superei você Ela dormiu No calor dos meus braços Eu acordei sem saber Se era um sonho Ela dormiu No calor dos meus braços Eu acordei sem saber Se era um sonho Daquele amor Da sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Ela dormiu Ela dormiu No calor dos meus braços Eu acordei sem saber Se era um sonho Se era um sonho Eu acordei sem saber 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 Porque eu acordei sem saber Eu acordei sem saber Eu acordei sem saber Linda no swing, pancadão Vai descendo aí embaixo, mostrando seu bofuzão Olha aqui, desce, 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 desce Olha aqui, sobe, 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 sobe Olha aqui, desce, 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 desce Olha aqui, sobe, 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 sobe Venha na pancadinha, vem no pancadão Swing louco, swing bom Venha na pancadinha, vem no pancadão Swing louco, swing bom Venha na pancadinha, vem no pancadão Swing louco, swing bom Vem lá na pancadinha, vem no pancadão, swing louco, swing bom Vem lá na pancadinha, vem no pancadão, 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 vem no panc Desce, 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 olha aqui, sobe, 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 sobe Venha na pancadinha, vem, no pancadão, swing louco, swing bom Venha na pancadinha A noite tá bombando, é curtição, chega pra cá Ao som do Fernando Henrique e a galera vai dançar O swing é maneiro, não é imitação Tem que ter bom swingado pra curtir a sensação A noite tá bombando, é curtição, chega pra cá Ao som do Fernando Henrique e a galera vai dançar O swing é maneiro, não é imitação Tem que ter bom swingado pra curtir a sensação O agito dessa massa faz o palco estremecer Quando a minha banda passa é pra fazer você mexer Vem ver, vem ver, o show agora vai acontecer Oh, 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 Fernando Henrique que já chegou Vem ver, vem ver, o show agora vai acontecer Oh, 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 Fernando Henrique que já chegou A noite tá bombando, é curtição, chega pra cá Ao som do Fernando Henrique e a galera vai dançar O swing é maneiro, não é imitação Tem que ter bom swingado pra curtir a sensação A noite tá bombando, é curtição, chega pra cá Ao som do Fernando Henrique e a galera vai dançar O swing é maneiro, não é imitação Tem que ter bom swingado pra curtir a sensação O agito dessa massa faz o palco estremecer Quando a minha banda passa é pra fazer você mexer Vem ver, vem ver, o show agora vai acontecer Oh, 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 Fernando Henrique que já chegou Vem ver, vem ver, o show agora vai acontecer Oh, 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 Fernando Henrique que já chegou Vem ver, vem ver, o show agora vai acontecer Oh, 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 Fernando Henrique que já chegou Puro Porró 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 Puro Porró